Item 7, processo 48.500-5397-2011-82, pedido de revisão tarifária extraordinária, formulado pela empresa CELG Distribuição S.A., a CELG-D. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em setembro de 2011, a CELG-D requeriu revisão tarifária extraordinária aos argumentos de que a base de remuneração da primeira revisão tarifária ficou aquém de sua base de ativos e de que, em razão de sua inadimplência, deveriam ter sido mantidas inalteradas apenas as tarifas econômicas. Tanto a Procuradoria, por meio do parecer 706-2011, quanto a SRE, por meio da nota técnica 315-2011, opinaram pelo indeferimento do pleito. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria reitera a conclusão do parecer 706-2011, opinando pelo indeferimento do pedido de revisão extraordinária formulado pela CELG. Consoante destacado pela SRE, já foram julgados em definitivo pela diretoria tanto o recurso da CELG-D contra a homologação do resultado definitivo da sua primeira revisão tarifária periódica, resultado esse que abrangeu a definição da base de remuneração regulatória, abrange... Na verdade, a diretoria já julgou em definitivo tanto o recurso da CELG-D contra o resultado da primeira revisão, quanto o interposto contra o indeferimento do pleito de compensação pela variação dos custos da parcela A e demais financeiros que não tiveram repercussão tarifária em razão da inadimplência da distribuidora. Quanto à base de remuneração da primeira revisão tarifária periódica, cumpre ainda destacar não ter sido demonstrada qualquer inviabilidade a justificar a anulação da decisão transitada em julgado. Conforme pontuado pela Procuradoria, o suposto desequilíbrio da CELG-D decorre de seu próprio comportamento, motivo pelo qual o processamento de revisão tarifária extraordinária conduziria o artigo 10 da Lei nº 863.1 à inocuidade, configuraria burla a essa disposição normativa. Essa disposição que veda reajustes e revisões, exceto a extraordinária, no caso de inadimplência. Do expor-se considerando que o consta do processo em tela, voto pelo indeferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela CELG-D. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu votar pelo indeferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela CELG-D.